O Campeonato Brasileiro de Kickboxing na cidade de Bauru. Quem estreou o tatame foram as crianças e olha só quantas medalhas os pequenos conseguiram. Essa não é a primeira vez que o Pedro participa de uma disputa. Esse garotinho aqui já treina kickboxing há dois anos e se saiu bem. Levou a medalha de prata para casa. Eu fiquei em segundo lugar. Eu acho que eu não ganhei porque eu fiquei muito nervoso. A luta foi mais ou menos difícil. O ginásio Panela de Pressão em Bauru ficou cheio de amantes da modalidade. A maioria estava aqui para assistir alguém especial e que estava prestes a disputar o primeiro campeonato brasileiro de kickboxing da Kik. A Confederação Internacional de Kickboxing. Primeira vez que ele vem e é muito organizado, tudo certinho. Primeira vez ele já pegou ouro. É, verdade. A mãe ficou toda orgulhosa. Ah, nervosa também, né? E dá uma emoção na gente, principalmente porque é o netinho, né? Ainda mais a primeira competição dele. Primeira competição. João, e você o que achou da vovó vindo assistir você? Legal. Mais de 200 atletas participam dessa competição que envolve lutas no tatame e no ringue de diversas modalidades. Todo mundo se preparou muito para esse evento. E os atletas das categorias adultas, avançadas, que saírem melhor, podem ter a chance de disputar um campeonato muito importante no ano que vem, no Japão. Todos os campeões, as categorias avançadas, adulto, vão ganhar uma vaga para estar lutando no Japão. Eles se classificam para estar lutando no campeonato asiático de kickboxing. Então, pô, esses 200 atletas, sem dúvida, né? Mesmo os que ainda não estão nas categorias avançadas, estão aqui porque buscam chegar lá e ter esse grande sonho de estar lutando lá fora. Segundo o presidente da confederação, Bauru foi escolhida para sediar o evento por ser um celeiro de atletas da modalidade. Pela estrutura, né? Vocês veem o Panela de Pressão é um ginásio que comporta esse tipo de evento, né? É um ginásio bonito, né? É iluminado. Então, decidimos escolher Bauru, né? Também por ser, não fica tão distante da capital, né? E ao mesmo tempo é uma cidade mais no interior. Então, a gente consegue atingir, né? Os dois lados do estado. Felipe, mais conhecido como Pato, é de Bauru e luta há três anos. Resolveu participar da competição para tentar acumular mais um título para a história. Recentemente, ele teve uma conquista importante. Ganhou medalha de ouro nos Jogos Abertos do Interior, que foi realizado no mês passado, na categoria até 67 quilos. E a expectativa agora é positiva também. O campeonato é de alto nível, então só atletas do topo mesmo e para mim foi uma honra mesmo chegar lá, lutar com os melhores e conseguir vencer ainda. E agora, como é que está a expectativa? Agora, preparação de novo, começa a pé no chão, porque é luta, né? Luta não tem... um dia você ganha, um dia você perde, um dia você está bem e ganha, um dia você pode não estar bem e não vencer. Essa turma veio de São Paulo. Essa vai ser a primeira luta do técnico Rodrigo, depois de dois anos afastado dos rings. Imagina só a ansiedade. Decidi dar mais ênfase como treinador, a equipe. E hoje a gente trouxe 11 atletas para o Campeonato Brasileiro. E como veio bastante atleta junto, deu aquela vontade de participar junto com eles, até para incentivar os atletas também, estar lutando junto com eles. E eles verem o treinador lutando também. Acho que isso é importante. E uma equipe de peso. Isso, a equipe Gibi Thai, o nosso treinador, o nosso mestre, o Gibi, é quatro vezes campeão mundial. Então a gente veio para o Campeonato Brasileiro para mostrar que a equipe Gibi Thai é grande e está de volta aos campeonatos. Campeonato Brasileiro, campeonato grande. Guilherme veio de ainda mais longe, estava na expectativa. Vocês vieram do Espírito Santo? A gente veio de carro, foi 20 horas de viagem, bem cansativo. Aí a gente veio para dar o nosso melhor, sempre. E conseguir mais experiência no kickboxing, nos campeonatos brasileiros, estaduais, que a gente vai correr. As lutas não foram nada fáceis e muitos saíram vitoriosos. Outros acumularam experiência. O evento ainda teve caráter solidário. Os visitantes foram convidados a doar um quilo de alimento não perecível. Os itens arrecadados vão ser destinados a duas instituições sociais de Bauru e região. O esporte é disciplina, né? Conduta, caráter. Então uma coisa leva a outra. E se a gente puder unir útil ao agradável e colaborar com quem precisa mais, eu acho que a ideia é excelente.